o abnaticus eu me chamo é beth dias ferreira hoje estou aqui com um brilhante de papel do ben e ele é o clone ele vem com a cabeça para recortar os braços a perna e o corpo esse brilhante de papel foi criado por skg5 e ele é dividido com a peça da cabeça o corpo o braço ou as pernas e os braços e agora eu vou começar a recortar para poder dobrar e colar o boneco do ben é um padrão bem simples já recortei aqui o corpo você tem que lembrar de recortar o encaixe dos braços e o encaixe das pernas vou dobrar e colar a cabeça, dobrar e colar as pernas e dobrar e colar os braços bom o papercraft do clone já foi recortado você vai agora recortar a parte do encaixe dos braços e dobrar e colar tudo ele é bem simples uma versão bem básica bom as partes já estão montadas é bem interessante que o lado da lateral ele conseguiu fazer um esse chifre do clone e ficou bem legal o visual galera eu agora que já montei todas as partes eu vou encaixar elas vou começar aqui só com a cabeça né trocar as pernas oать é para criar uma toda a gente é o Deu um pouco de trabalho e mais consegui encaixar Foi até engraçado, eu tava tentando encaixar um lado e acabo indo e fui ao outro lado Mas eu gostei muito do Cone, espero que vocês tenham gostado E se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha Se você não gostou, espero poder agradar na próxima Visite o site BN10Extranet e até o próximo vídeo Essa lateral Só que eu também precisava de algo para prender a roda na frente de novo Caso eu quisesse transformar a nave em moto e moto em nave Então este triângulo, ele tem na verdade três funcionalidades Ele é a parte da frente da... Daaaah